É, o Caio tá com tudo hoje, ele tem novidades e mais novidades pra vocês, é, claro né, ele gosta de conversar com vocês, trazer notícias, ainda mais quando tem um sol batendo gostoso no rosto, aí faz muita mais, ou dá muita mais vontade de passar notícias, mesmo sendo notícias, olha, com as quais ninguém esperava, é, notícias assim que assustam as pessoas, né, ou deveria pelo menos, né, levar as pessoas a questionarem, né, porque agora nós estamos naquela onda de reforço, reforço ali, reforço aqui, reforço ali, reforço lá em cima, lá embaixo, em todo canto só se fala de reforçar, reforçar a proteção, pois é, isso também, o atual querido chanceler da Áustria também foi pelo mesmo caminho, né, e o que que aconteceu? Ele tinha levantado pela terceira vez a asa e agora foi descoberto, é, depois disso, que ele se infeccionou, gente, não, não pode, alta proteção, não, ele se infeccionou, é, 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 gente, é, é, não, não, não tô brincando, não, é a terceira, e o chanceler, pessoa conhecida agora, né, se infeccionou, ele é vítima da onda do Omicronzinho, é, gente, o chanceler federal Karl Nehammer, austríaco, testou positivo para o Covid na sexta-feira, a chanceleria anunciou no final da tarde de, desculpem, no final da tarde, Nehammer havia retornado de férias na terça-feira, semana passada, e ainda fez um teste PCR de rotina na quarta-feira à tarde, com resultado negativo, resultado negativo. A infecção aparentemente ocorreu na quarta-feira à noite, em contato com um membro de sua equipe de segurança, que testou positivo na quinta-feira. Esse resultado está disponível desde sexta-feira. O chanceler imediatamente, mas imediatamente, se submeteu a mais um teste PCR na sexta-feira. E o resultado? Claro, só poderia dar, né, positivo. Foi confirmado por um segundo teste, também PCR. Então, ele fez um teste, depois que ele ficou sabendo que a segurança testou positivo, e ele sabia que ele estava junto com esse moço ali. Então, ele logo, logo foi fazer, correndo assim, para fazer um teste PCR, correndo para lá, dando, né, não, dando abraço não, eu já estou trocando, né, dando, fazendo o teste, e deu positivo, levou um susto, e pensou, não, 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 esses testes, não sei, garante, não garante, vou fazer mais um teste. É, para garantir mesmo, porque mostra-se, né, que nem os políticos acreditam nesses testes. E fez novamente, e deu, novamente, positivo, gente. É, eu sinto muito para esse chancelé austríaco, deu mais uma vez, duas vezes positivo, né, quer dizer, 200% de certeza. Deixa eu ver, deixa eu ver, me perdi agora. De acordo com o suporte da vossa empresa, nem havia sido picado três vezes. É, é claro, é claro, né, agora. Que pergunta também, claro, que já levantou a asa três vezes. Mas, foi ainda anunciado, ele está em quarentena em casa. Está, atualmente, conduzindo seus negócios oficiais a partir de casa, por meio de vídeo e conferências telefônicas. E não compensará a nenhum compromisso público com contato pessoal nos próximos dias. Mas, isso também, né, claro, tinha que, né, já que ele está em quarentena, né, não diz assim, que, como o Boris Johnson, né, ele mandou todos no lockdown e fez a festa e agora foi, foi descoberto que ele fez, em vez de uma festa, ele fez até duas festas. É, mas sobre isso, nós também vamos falar em outro vídeo. É, os políticos, né, sabe, para eles, eles são pessoas diferentes, né. A esposa e os filhos de Nihama deram negativo. Gente, ainda bem. Já pensasse se a esposa e os filhos, os filhos não pudessem ir para a escola? Ah, esqueci. Eles agora, ano passado, foram mês e mês não indo para a escola. 2020 também. E a Nihama, a esposa dele, de repente, se ela tivesse sido testada positiva também, quem é que ia fazer as compras para a família? Ah, ela nem podia sair, né, porque ele sendo testado positiva... Hum, complicada a situação, né. Durante as consultas, e os governadores provinciais que estavam conectados via vídeo, o chanceler Nihama usou uma, naquela ocasião, né, usou uma máscara FFP2 durante todo o processo. Agora, os governadores, via videoconferência, através do vídeo, sabe que eles também deveriam fazer um teste? Não é brincadeira, né, só para garantir. Porque o bichinho está por tudo, né. Ele é tão pequenininho que ele pode passar por tudo, né. De repente, até através das linhas telefônicas. Pois é, gente. Tudo é possível nesse momento, nesse instante. Ele usou máscara FFP2 durante todo o processo. No entanto, todas as pessoas com as quais o chanceler teve contato ontem, naquele dia, foram notificados. Na conferência de imprensa, os participantes foram separados uns dos outros por telas de plexiglas. Maior proteção, né. Houve distância de segurança suficiente dos jornalistas. E, além disso, todos os jornalistas usaram máscaras FFP2 ao longo de todo o evento. É, segurança máximo. Segurança máxima que a gente só encontra na cadeia de auto-segurança, né. O chanceler não estava a mostrar nenhum sintoma no momento e disse, não há razão para se preocupar. Quando eu li isso, caiu uma pedra, né, do meu coração, assim. De tão, assim, que eu estava torcendo por ele, né. Ah, mas então, ele disse que não tinha problema. Ele estava bem. Meu apelo ainda é... Ele continua apelando para as pessoas, para o povo. Vá se picar. Pegue um reforço. Eu posso muito, muito provavelmente... Ele usou a palavra provável, muito provavelmente... O protegerá de um curso sêvão. Ele não disse, não. Hoje em dia eles já aprenderam, né. Eles não dizem, mas... Eles te dão a garantia. Eles dizem, muito provavelmente. Vejam a diferença. Antes, ano passado, no início, disseram... Toma as duas. Tranquilamente. Você ganha a sua liberdade de volta. Agora, quando ele reforça, provavelmente, muito provavelmente... Você não vai ter problemas sêvoros. É. Pois é. Ele continua achando, assim, a solução. É. Levantar a aça. Vai se picar, bicho. Vai. Se você ainda não for, escuta o chanceler, que agora, de três picadas, deu positivo. Mas escuta o que ele disse. Vá. Deixa-se picar. Faz o favor. E você não terá, provavelmente, nenhum curso sêvão. Provavelmente. Na Áustria, 74% de toda a população recebeu a primeira. E 73% a segunda. E, ao mesmo tempo, nesse momento, agora, ao mesmo tempo, o chanceler mantém a entrada em vigor da obrigação de vacinação em 1º de fevereiro necessária. É. Ele quer, de qualquer jeito, começar a obrigar toda a população, a partir de 1º de fevereiro, a levantar o braço. Custa o que custar. Se você tem um chanceler desse, você é seguro. Ah, desculpem. 100% de segurança não existe. Esqueci agora. Até mais, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.